Olá, bom dia. Graça e Paz, Adma, Dona Marlene, Silvia, tudo bem? Leia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? A transmissão está boa. Me dá um feedback aí, por favor. Quanto tempo, Adma. Saudades. Tá legal? Obrigado. Glorinha. Bom dia. Que bom se conectar com vocês agora, nessa semana aqui tão especial, pertinho do Natal já. Muito bom ter esse momento aqui de conexão para podermos meditar, refletir na Palavra de Deus. Vamos começar o dia abençoados. Nelcir, mais uma galera entrando aí. Pessoal, vamos fazer uma rápida oração para a gente começar? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento especial, por podermos nos conectarmos, ó Deus, como igreja, como família, como teu corpo, Senhor. Obrigado, Deus, por este dia, Senhor, que nasce. Obrigado, Pai, por podermos meditar na tua Palavra, podemos ouvir a tua voz, receber a tua revelação para nós. Fala conosco, toca-nos, ministra-nos, em nome de Jesus. Edifica, Senhor, nossa fé nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Hoje nós vamos meditar no Salmo 27. Então, nós continuamos aqui o meu momento devocional semanal aqui com vocês. Ele sempre acontece nos Salmos e nós estamos seguindo a sequência. Então, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 27. É um Salmo bastante conhecido, tenho certeza que a maioria de vocês conhece e nós vamos lê-lo todo, tá bom? Então, você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, no seu aplicativo ou, né, mantendo bastante atenção, foco aqui para que você não perca nada e aí você acompanha a minha leitura, tá bom? Vamos lá, Salmo 27 é um Salmo de Davi. Salmo 28 é um Salmo 28. Salmo 28 é um Salmo 28. Salmo 28 é um Salmo 28. Salmo 29. Salmo 29. Salmo 28 é um Salmo 28. Salmo 28 é um Salmo 28. e se derramando na presença e se derramando na presença de Deus, expressando seus sentimentos, né, suas dores e lembra do Salmo 8, por exemplo, onde ele parece estar profundamente deprimido e onde ele chora muito. Salmo 28 é um Salmo 28 é um Salmo 28. 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 Salmo 29. Salmo 28 é um Salmo 28. Salmo 28 é um Salmo 28. Salmo 28 é um Salmo 28 é um Salmo 28. 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 Salmo 28 é um Salmo 28 é um Salmo 29. Salmo 28 é um Salmo 28. Salmo 28 é um Salmo 28 é um Salmo 28. Salmo 28 é um Salmo 29. Salmo 28 é um Salmo 29. Salmo 28 é um Salmo 28 é um Salmo 28 é um Salmo 29. 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 Salmo 28 é um Salmo 29.